Dito e feito, é a altura para entrarmos em tempo de entrevista. Estão 14 minutos passados das 10 da manhã e temos o maior dos gostos em receber em estúdio Ana Salgueiro. Ela é coordenadora do evento que acontece esta noite na Ponta do Sol e que dá pelo nome de Encontros Translocal com o Mediterrâneo. Ela que neste sábado de manhã e depois de uma semana intensa de atividades se disponibilizou para estar connosco. Bom dia Ana, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. O gosto é recíproco. Muito obrigada. Vamos então aqui, de alguma maneira, esmiuçar um pouco, como diria o Ricardo do Gato, esmiuçar um pouco estes Encontros Translocais com o Mediterrâneo, Encontro Translocal com o Mediterrâneo, Centro Cultural de Jornos dos Passos. Vai acontecer fundamentalmente esta noite a partir das 21 horas e o programa parece, assim, super aliciante no que diz respeito ao tratamento destes temas. Mas vou começar por aqui, Ana. Encontros, quando ouvimos o Mediterrâneo, na nossa contemporaneidade, ocorre-nos logo uma série de situações e de problemas sociais que, ultimamente, nos entram olhos adentro, coração adentro, enfim, casa adentro e que depois tendem, às vezes, a ser tão cruéis que, da altura, já estamos tão habituados a que eles aconteçam recorrentemente que os esquecemos. Houve, ou pelo menos procuramos não ver, ficamos com vista, mas cegos. Houve essa, esse cuidado? Foi esse o mote, o ponto de partida para a escolha deste tema, para estes encontros? Sim, sim, essa questão é muito, muito, foi marcante na decisão de organizarmos este conjunto de eventos, não é só um, são vários, e de nos associarmos, portanto, o projeto translocal, culturas contemporâneas, locais e urbanas, associa-se a uma série de outros projetos e também a uma série de outras instituições no sentido de ajudar, ou tentar ajudar a refletirmos, a revermos aquilo que é o Mediterrâneo. E a questão que tu aqui colocas do facto de nós, hoje em dia, sermos bombardeados diariamente com imagens, sobretudo com imagens, não é? Imagens do Mediterrâneo, torna-nos quase cegos, como tu dizias muito bem, àquilo que, de facto, é a densidade do Mediterrâneo. E nós tivemos a sorte, foi mesmo uma questão de sorte, de estar em contacto nos últimos meses com dois projetos, o projeto musical e poético da Amélia Muz com Micalis Lecovicas, intitulado Arquipélagos Passagens. Diz esses nomes de forma tão corrente. Não, é... Micalis Lecovicas. Exatamente. É um nome, assim, grego. Quase que nos vemos gregas, quer dizer, mas depois não, até, não é, não leva a ser este ambiente da Grécia. Exatamente. E, portanto, nós tivemos a oportunidade de conhecer o projeto deles. É um projeto que foi lançado o ano passado, em 2017, no final de 2017, a nível internacional. É um projeto que congrega, por um lado, criação na área da música e da performance, com a recuperação de poesia de vários países do Mediterrâneo, não só europeus, mas também asiáticos e africanos. E aquilo que deu origem a este projeto da Amélia Muz e de Micalis Lecovicas foi, justamente, aquilo que aconteceu no sul da Europa na altura da crise. E, portanto, eles, apropriando-se um bocadinho, no bom sentido, dos textos da Hélia Correia, a terceira miséria, em que ela, justamente, convida, em 2012, a revermos aquilo que eram as dinâmicas culturais e a importância do sul da Europa nesse processo de crise, não é? Eles vão, justamente, tentar rever o Mediterrâneo e recuperar outros imaginários do Mediterrâneo e que não tinham a ver apenas com a questão da marginalização e da degradação de valores e do próprio contexto político e social e económico, que estava a ser muito, muito violento. Curiosamente, tendo nós começarmos, aliás, a ideia dos encontros surgiu com o contacto que estabelecemos com a Amélia Muz e de Micalis, mas, mais recentemente, soubemos que havia um outro projeto que estava a ser dinamizado no CRIA, em Lisboa, portanto, no Centro em Rede de Investigação em Antropologia, onde tem um grupo de investigadores a trabalhar muito na área da antropologia visual, e um projeto que se chama O Mediterrâneo Somos Nós, que congrega, por um lado, também uma fusão, um encontro entre várias manifestações artísticas, portanto, é um projeto na área da antropologia que cruza a investigação antropológica com criação visual em fotografia, criação audiovisual com a realização de um documentário e depois com um trabalho de instalação sonora. E este projeto, tendo sido uma encomenda do Inatel para ser apresentado em Lisboa no âmbito dos encontros com o Mediterrâneo também em Lisboa, acabou por ir um bocadinho ao encontro daquilo que a Amélia e o Micalis estavam a fazer, ou seja, tentar encontrar em Lisboa o Mediterrâneo, o que é um bocadinho, aliás, na sessão que nós tivemos na quinta-feira, uma das questões que uma aluna colocou aos autores deste projeto que estiveram a conversar com os alunos foi justamente porque Lisboa, se Lisboa nem era uma cidade mediterrânica, portanto aquilo que eu julgo que estes dois projetos nos ajudam a perceber é que o Mediterrâneo de facto não é apenas aquilo que as imagens hoje nos dizem que é, que também é isso, não é? Toda a degradação humana, toda a exploração, toda a, digamos que, a morte. Ontem alguém falava da questão do Mediterrâneo se apresentar quase como uma espécie de cemitério, não é? É isso, mas não é só isso, não é? E o Mediterrâneo não se desconscreve apenas àquilo que é aquele mar. E paralelamente a esta situação que, enfim, que afeta sobretudo aquela zona geográfica, é verdade, é que há muitas outras vidas e muitos outros assuntos a pulsar, não só via arquipélagos à volta do Mediterrâneo, como todas as terras numa região que é riquíssima também em termos culturais e em termos civilizacionais, se pensarmos que o berço da humanidade está ali e que depois tem uma ligação fortíssima depois com o Norte da África, com ligações também fortes a esse berço da humanidade, acaba por ser uma, também acaba por haver esta necessidade de, enquanto criadores, enquanto artistas ligados às várias áreas, à música, às artes plásticas, ao cinema, à literatura, também de criar aqui um contraponto, para que não fique só o lado negativo que tanto nos inunda, mas que também haja essa possibilidade, essa janela de abertura para as outras situações, as outras formas de vida do Mediterrâneo. Exato, e eu acho que uma das coisas interessantes nos dois projetos é justamente a questionação sobre as fronteiras, nós temos muito o hábito de pensar que, e se calhar esse é um dos, se a comunicação social, nomeadamente as televisões, que são mais visuais, têm um impacto visual mais forte, nos inundam com essas imagens, não é, da morte, da situação dos migrantes. Repetidamente. Repetidamente, exatamente, e nós quase, a certa altura, com a familiarização com aquela imagem, com aquele tipo de imagem, já nem as sentimos, o certo é que olhamos para elas como algo que é do outro, não é, não é nosso. Aquilo que estes projetos tentam, do meu ponto de vista, trazer à reflexão, é justamente nós percebemos que o outro, se calhar, muitas vezes, não é só o outro, não é, porque o outro também faz parte de nós. O outro somos nós. Exatamente, não é. E uma das coisas curiosas, falando agora um bocadinho mais do projeto Mediterrâneo Somos Nós, que foi apresentado na quinta-feira, que era o documentário que é depois a exposição. E que continua presente na Galeria de Arte Francisco Franco. Exatamente, até o dia 15 de dezembro. Uma das coisas curiosas é que, portanto, na conversa que tivemos com o Filipe Reis, que é o coordenador do projeto, e depois também com o Emiliano Dantas, que é o fotógrafo, e com o Filipe Reis, que é nosso conterrâneo, mas que é, de facto, o autor do documentário, que do ponto de vista da criação visual está extraordinário. Uma das questões que foi levantada na conversa que tivemos com ele foi justamente a surpresa, a manifestação da surpresa pelo facto dos testemunhos. Porque o documentário é todo muito baseado em entrevistas feitas a migrantes, digamos, de várias zonas do Mediterrâneo, que estão a viver em Lisboa, nos arredores de Lisboa. E as perguntas foram conduzidas de uma forma muito geral, no sentido de abrir a possibilidade que as pessoas dissessem, de facto, aquilo que para elas era o Mediterrâneo. O que é curioso é que pessoas, por exemplo, árabes e judeus, que foram entrevistados, no final nós verificamos que a imagem que eles têm do Mediterrâneo é muito próxima. E quando pensamos que, geralmente, a ideia que temos das culturas árabes e da cultura judaica é de conflito, nós percebemos que para além desse conflito que existe, de facto, que é violento e que é trágico para muitos milhares de pessoas, há, de facto, ali qualquer coisa a ligá-los, não é? E de partilha comum. E, portanto, eu acho que esse também é um dos valores, não é? Que passa pelos dois trabalhos que, neste momento, estão a ser acessíveis, digamos, aos madeirenses aqui no Funchal e depois também na Ponta do Sol. Estamos a falar de uma exposição que está na Galeria de Arte da Escola Secundária Francisco Franco, que pode ser visitada até quando? Até dia 15 de dezembro. Portanto, as pessoas que fazem parte da comunidade educativa, basta contactarem a coordenadora da galeria, a professora Filipe Avenácio, para poderem ter acesso à exposição, que eu aconselho vivamente a ser visitada, não só por alunos, mas também por colegas docentes e também pelos pais que eventualmente tenham interesse. É uma exposição que tem um conjunto de 14 fotografias em grande formato, que foram justamente criadas a partir das entrevistas, e que paralelamente às fotografias tem depois uma instalação sonora, em que o coordenador das fotografias são do Emiliano Dantas, a instalação sonora foi tratada pelo Filipe Reis, o coordenador do projeto, e nessas instalações sonoras nós conseguimos ouvir não só alguns dos testemunhos nas várias línguas do Mediterrâneo. Nativas. Exatamente. E sonoridades do Mediterrâneo, não é? Mas que foram cunhidas justamente em Lisboa, o que nos permite justamente ver essa questão da translocalidade que dá forma, digamos assim, a estes encontros. E depois tem ainda a possibilidade de ver ainda um bocadinho do documentário que estará também a passar na exposição. Quem não fizer parte da comunidade educativa e tiver interesse de facto em visitar a exposição, porque ela está disponível também para a comunidade não educativa da escola, devem contactar a escola, através do número telefónico da escola, o 291-202820, ou através do e-mail geral da Francisco Franco da escola, ou então através do Facebook, a página da galeria. É sempre mais fácil enviar uma mensagem por aí. Não só a Escola Secundária Francisco Franco tem a sua página no Facebook, onde pode também enviar uma mensagem que chegará, por certo, aos destinatários, mas também a Galeria de Arte Francisco Franco tem a sua página, que também permite este estreitar de laços entre a comunidade e a escola, nomeadamente no que diz respeito a esta exposição. Eu ia fazer uma pergunta há pouco e, entretanto, ela fugiu. Por isso, vamos para o outro lado, ela há de vir, se tiver de vir. Mas, se calhar agora, este trabalho que já está a ser apresentado, na... já sei qual era a pergunta, era se haveria, em termos digitais, em termos da página do projeto Translocal, culturas contemporâneas, locais e urbanas, se há, ou mesmo nas páginas dos artistas responsáveis, que era o Filipe Reis, o Filipe Ferraz, se há esse trabalho, se há possibilidade de se ver o documentário, o trabalho, algumas exposições, alguma... Exatamente. Relativamente ao Mediterrâneo Somos Nós, o projeto Translocal foi apenas o acolhedor, digamos assim, deste convite que nós dirigimos ao projeto. Em todo caso, ele foi já apresentado internacionalmente em várias iniciativas que têm a ver com cultura visual, antropologia e também cinema, e, neste momento, portanto, há... como este projeto está associado ao CRIA, ao centro que eu referi há bocadinho, que está ligado ao Isqueté, sobretudo, há informação sobre o projeto na página, no site do Isqueté. Para além disso, no Facebook foi criado recentemente uma página também, o Mediterrâneo Somos Nós, e, portanto, as pessoas, gradualmente, os artistas, os autores, vão colocar lá a informação sobre este projeto. Relativamente ao projeto da Amélia Muzi e do Micales Loucovicas, portanto, as pessoas têm a oportunidade hoje de conhecer o projeto, se forem à ponta do sol, à conversa e depois ao concerto de bolso que nós iremos promover, há a possibilidade de adquirirem localmente o CD, porque este trabalho resultou na publicação de um CD com música, poesia e também trabalho de criação visual. E, para além disso, nós na Translocal, portanto, o projeto Translocal é um projeto que nasce no Funchal, em parceria entre o Centro de Investigação de Forças Cronais e Locais, com a Câmara Municipal do Funchal. E nós tivemos a oportunidade, o ano passado, este ano, no princípio deste ano, de editar um número online, portanto, o projeto nasce da criação de uma revista. E a revista também, com o mesmo nome, editou um número dedicado a Herberto Helder e começámos justamente... Que as nascimentos que morou ontem. Exatamente, é verdade. E que, curiosamente, nós começámos esse número com a revisitação daquele que foi o primeiro livro em que ele participou, que se chamava Arquipélago. E, curiosamente, nessa altura conhecemos o trabalho Arquipélago de Amélio e do Micales e, portanto, acabámos por desafiá-los a fazer uma entrevista. Essa entrevista foi conduzida por mim pela Mariana Camacho e, de repente, nós percebemos que havia ali uma série de pontos de encontro e, portanto, convidámos-nos para vir cá. Mas a entrevista, portanto, quem quiser conhecer um bocadinho mais daquilo que está na Génesis deste projeto da Amélio e do Micales pode também ler a entrevista que está na revista online da Translocal. Basta procurarem Translocal, vão ou procuram o número 2 da revista e lá encontram, é o último texto, encontram mais informação também sobre o projeto. Mas eu juro que o ideal é irem hoje e conversarem diretamente porque a audiência... Claro, é sempre diferente. ... poderá colocar questões, poderá, digamos, contracenar, entre aspas, com os próprios artistas que lá vão estar. E a estar presente é sempre uma experiência mais autêntica e diferente. Nada se compara ou fazer a experiência em local. Então, Ana, para que servem os poetas em termos de indigência? Pois essa é a citação, não é, com que abre este programa. E, de facto, eu acho que o trabalho da Amélia e do Micales mostram-nos justamente... Aliás, este trabalho é pensado justamente na sequência do trabalho da Hélio Correia justamente para lembrar que a poesia não é só entretenimento e que a arte, que é a poesia, mas não é só a poesia, não é? A arte não é só entretenimento. É entretenimento, obviamente, cria-nos o prazer estético, não é? Promove esse prazer, mas pode, e do ponto de vista deles, e eu concordo inteiramente, deve também promover outro tipo de dinâmicas. Nomeadamente, a dinâmica de refletirmos sobre aquilo que é o nosso mundo. E eu julgo que estes dois projetos, quer o da Amélia e do Micales, quer depois o dos Filipes, não é? O Filipe Reis e o Filipe Ferraz com o Emiliano, convida-nos justamente a fazer esse trabalho de reflexão, não é? De pensarmos e repensarmos sobre aquilo que, neste caso particular, é o Mediterrâneo. Com um conjunto de poetas extraordinário. É, é. E, curiosamente, também evocam a cultura madarense, porque há uma das composições, curiosamente, recupera o bailinho, obviamente, numa transformação musical que tem a ver com o processo criativo que está inerente ao próprio projeto, mas há, de facto, esse... E aos intervenientes, a Amélia Mouros faz, já fez ao longo da sua carreira, várias vezes, essa transposição para a criatividade dela de outros temas. Exatamente. E isso percorre todo o trabalho. A grande valia, julgo eu, deste projeto, e eu ontem, falando com ela, fui buscar-lhe o aeroporto e falando com ela sobre isso, ela disse que a grande dificuldade que teve foi em conseguir apoios para este projeto, porque foi um projeto que não só envolveu a Amélia e o Micales, envolveu depois também um conjunto muito vasto, como tu disseste muito bem, de poetas, poetas contemporâneos, mas também poetas da Antiguidade, eles vão até aos impérios, não é? E pré-clássicos. Exato. E pré-clássicos até, não é? Do Médio Oriente. Sim, sim. E também contemporâneos, mas depois eles quiseram... Alguns safo... Exato. Mas há aqui uns que são uma pessoa vez grega para dizer, mas tens de testar esta... Exato, porque são línguas não europeias, não é? São línguas que não... Exato. As coisas que a nossa língua não está familiarizada. Exato. Mas eles quiseram levar essa ideia da translocalidade, não é? E do cruzamento entre culturas mediterrâneas ao extremo e conseguiram, de facto, fazer uma coisa que às vezes parece imponderável, que é juntar em Lisboa, numa residência artística, músicos, compositores, artistas de outras áreas, todos tiveram a trabalhar neste projeto. Portanto, o projeto não só cruza textos e sonoridades musicais de todo o mediterrâneo, como foi, de facto, o resultado do encontro de pessoas de culturas completamente diversas e de nacionalidades completamente diversas, que tiveram durante algum tempo em Lisboa, em residência, a trabalhar neste projeto. Portanto, mais do que tudo, é também essa complexidade que está ali no projeto. Muito bem. Estamos a falar com Ana Salgueiro, ela que é coordenadora dos encontros translocal com o Mediterrâneo, que acontecem neste serão no Centro Cultural de Jornos dos Passos, na Ponta do Sol. Ana, creio que já mais ou menos esmiuçamos grande parte daquilo que vai acontecer na Ponta do Sol. Imagino que seja um trabalho, para quem coordena, como tu, bastante exigente, sobretudo porque envolve várias entidades e envolve também um número grande de pessoas, regressando apenas aqui à Amélia Muge, para fazermos a referência de que também hoje à noite este CD é um CD que pode ser adquirido. Portanto, todo este trabalho resultou num CD que agora pode ser adquirido. Exato, exato. Aqui o que eu só gostaria de salientar é que, de facto, seria inviável nós termos este conjunto de iniciativas, estes encontros, sem a colaboração de vários projetos. Um dos projetos, e eu falo com ele com particular afeto, é um projeto novo que está sendo implementado na Escola Secundária Francisco Franco, o Plano Nacional de Cinema, que é um plano que existe a nível nacional já há alguns anos. Na região havia apenas duas escolas que estavam a promover esse projeto e este ano a escola está pela primeira vez a implementar esse projeto. E, portanto, o convite e o envolvimento da escola nestes encontros teve também como preocupação, justamente, levar os alunos da escola a contactarem não só com o cinema documental, que escapa um bocadinho ao registro do documentário com que eles mais facilmente estão, digamos, familiarizados, os documentários da National Geographic e tudo, e mostrar-lhes que há outra forma de fazer documentário, não é? E que o processo de criação de um documentário, por isso é que nós promovemos também a conversa com os autores, tinha um trabalho, não é só pegar numa câmara, às vezes os miúdos pensam que fazer cinema é pegar numa câmara e começar a filmar. Não, há um trabalho de pesquisa muito complexo, que está subjacente, e o resultado depois é gratificante, porque, de facto, aquele documentário e o trabalho de fotografia são verdadeiras obras de arte, não é? E foi muito interessante ver como alunos da área das artes visuais, mas também alunos de outras áreas, ficaram muito surpreendidos com o facto, com aquilo que ouviram, não é? Mas também com aquilo que viram. E, portanto, isso também acaba por ser gratificante. E, de facto, este conjunto de iniciativas só foi possível porque, de facto, nós conseguimos congregar várias instituições. Temos de agradecer imenso a todos os parceiros que aceitaram, não é? E, nomeadamente, a Estelagem da Ponta do Sol, que foi também patrocinadora desta iniciativa, porque, de facto, sem a ajuda de todos, seria impossível termos cá estas pessoas. Muito bem. Muito bem. Este, já agora que referiste esta questão de se fazer a inauguração do projeto em espaço escolar e de proporcionarmos a estudantes que nada têm a ver com o assunto, a possibilidade de interagirem com este tipo de criações, acaba por ser, se não a única forma, pelo menos uma enorme ajuda no sentido de se criar um pensamento naqueles que estamos a formar, um pensamento mais reflexivo e de ligação ao outro, se calhar de algum humanismo que se está a perder imenso. Exato, exato. A questão da aceleração, não é? A questão da aceleração e do excesso. Nós vivemos numa sociedade em que é tudo a correr e o estarmos sempre a correr viabiliza muitas vezes que nós consigamos parar para pensar. E acho que os alunos muitas vezes são os principais alvos dessas dinâmicas. E depois a questão da visualidade, não é? Ou seja, eles vivem diariamente com imagens. E muitas vezes, falando com eles, nós percebemos que eles não sabem, de facto, ler as imagens. E não sabem ler as imagens, sejam elas fixas, sejam em movimento, como o cinema, porque não sabem a complexidade que elas têm. E muitas vezes são levadas, as imagens conduzem-nos, não é? A ver o mundo de uma determinada forma e a agir de uma determinada forma porque justamente eles não têm esses instrumentos para desmontar aquilo que está por trás dessas imagens. E, portanto, projetos como estes, iniciativas como estas, sendo desenvolvidas em contexto escolar, podem também, não só para os alunos, mas muitas vezes também para as famílias que podem acompanhar os alunos, promover essa desconstrução, não é? Que eu acho que é muito soltar. Estás a implementar o Plano Nacional de Cinema, um plano que acontece a nível nacional e que agora está, assim, a ser oferecido com parcerias também e possibilidades dos alunos e não só, e toda a comunidade poder ver filmes, digamos que um pouco mais alternativos, não tão na área da animação e justamente animação e nada mais que animação. enfim, aquilo a que nós usualmente designamos por cinema alternativo, essa ligação acaba por ser um projeto que vai continuar a acontecer. Exato, exato. Aliás, isto tem um bocadinho também a ver com a ideia do projeto translocal. Portanto, o projeto translocal sendo sediado no Funchal nasce de uma constatação minha e na altura do meu colega com quem nós fundámos este projeto, que é o arquiteto do Arte de Santo. Neste momento teve-se afastado do projeto porque está fora, também está em mobilidade, e, de facto, a ideia era que nós conseguíssemos contribuir para que na Madeira e, em particular, no Funchal, houvesse um espaço de debate, de reflexão sobre aquilo que se passava cá, mas não de uma forma isolada, colocando em articulação com aquilo que se passava em outros lugares do mundo. Por outro lado, um dos nossos princípios era justamente, a nível local, permitirmos o cruzamento, não é? E o encontro entre várias instituições, entre vários projetos que muitas vezes estão a trabalhar no mesmo sentido, mas não estão em comunicação uns com os outros. E, portanto, aquilo que nós tentámos fazer também quando nos relacionámos com a escola Francisco Franco, através, quer do projeto da Galeria de Arte Francisco Franco, quer através do PNC, do Plano Nacional de Cinema, foi justamente dar continuidade a uma dinâmica que para nós é fundamental no projeto Translocal. E, de facto, na escola em particular, o Plano Nacional de Cinema vai continuar, tem uma série já de iniciativas previstas para decorrerem ao longo deste ano, e muitas dessas iniciativas decorrem justamente de levarmos os alunos a outros espaços, a outras instituições, e poderem ter a oportunidade de contactar, como tu disseste muito bem, não só com cinema diferente daquilo que eles consomem diariamente, mas também com pessoas que estão ligadas ao cinema, sejam eles atores, sejam realizadores, sejam investigadores sobre, seja o trabalho de criação a partir de cinema, portanto, tudo isso acaba por estar ali patente. E também levar, obviamente, o cinema à escola. Ana, ficam os microfones abertos para as tuas palavras finais, só referir aos ouvintes que estamos a conversar com a Ana Salgueiro no âmbito dos encontros translocal com o Mediterrâneo, que, se ainda não tem agenda para esta noite, pode agendar, vão valer muito a pena, vão levar muita gente até ao Centro Cultural de Jornos dos Passos, na Ponta do Sol. Tudo começa às 21 horas, com uma primeira conversa, mas depois também com a apresentação do trabalho, arquipélagos, que nos traz ao Funchal, que é, como quem diz, desta vez à Ponta do Sol. Amélia Mugi e Micales Loucovicas. Sim. Micales Loucovicas. E que, por certo, vão proporcionar um serão excepcional a todos aqueles lá fora. Até porque, para além da Amélia Mugi e de Micales Loucovicas, nós conseguimos, desta vez, aproximá-los de dois criadores na área da música, que têm feito um trabalho também muito interessante, que é a Mariana Camacho e o Filipe Ferraz, que vão estar em palco, justamente, num concerto muito íntimo. Portanto, a ideia, o concerto de bolsa é mesmo esse conceito de um concerto pequenino e muito íntimo, de maior proximidade com o público, em que eles vão cruzar, justamente, o trabalho desenvolvido pela Amélia Micales, em arquipélagos, com o trabalho desenvolvido pela Mariana Camacho e pelo Filipe Ferraz, nos trabalhos que têm publicado já, entretanto. Ana, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada. E as maiores necessidades aqui para o evento, que acontece pela primeira vez, que a semente vá germinando e dê uma árvore muito frondosa e com várias bifurcações. Muito obrigada.